Acho que eu tô muito louco, se pá foi a Jack de mel com água de coco Vou beber de novo, quem sabe outra dose me faz melhorar Ela fazendo de tudo, pra chamar minha atenção Dançando tá parando tudo, meu Deus mais que tentação O dia até já clareou, a Jack de mel já acabou E ela tá me chamando de amor Falou que a noite foi foda, sentou e quicou da hora O dia até já clareou, a Jack de mel já acabou E ela tá me chamando de amor Falou que a noite foi foda, sentou e quicou da hora Quer repetir tudo isso de novo agora Acho que eu tô muito louco, se pá foi a Jack de mel com água de coco Vou beber de novo, quem sabe outra dose me faz melhorar Ela tá fazendo de tudo, pra chamar minha atenção Dançando tá parando tudo, meu Deus mais que tentação O dia até já clareou, a Jack de mel já acabou E ela tá me chamando de amor Falou que a noite foi foda, sentou e quicou da hora E quer repetir tudo isso de novo agora O dia até já clareou, a Jack de mel já acabou E ela tá me chamando de amor Falou que a noite foi foda, sentou e quicou da hora E quer repetir tudo isso de novo agora Acho que eu tô muito louco, se pá foi a Jack de mel com água de coco Vou beber de novo, quem sabe outra dose me faz melhorar Ela fazendo de tudo, pra chamar minha atenção Dançando tá parando tudo, meu Deus mais que tentação O dia até já clareou, a Jack de mel já acabou E ela tá me chamando de amor Falou que a noite foi foda, sentou e quicou da hora Quer repetir tudo isso de novo agora O dia até já clareou, a Jack de mel já acabou E ela tá me chamando de amor Falou que a noite foi foda, sentou e quicou da hora Quer repetir tudo isso de novo agora Acho que eu tô muito louco, se pá foi a Jack de mel com água de coco Vou beber de novo, quem sabe outra dose me faz melhorar Ela tá fazendo de tudo, pra chamar minha atenção Dançando tá parando tudo, meu Deus mais que tentação O dia até já clareou, a Jack de mel já acabou E ela tá me chamando de amor Falou que a noite foi foda, sentou e quicou da hora Quer repetir tudo isso de novo agora O dia até já clareou, a Jack de mel já acabou E ela tá me chamando de amor Falou que a noite foi foda, sentou e quicou da hora Quer repetir tudo isso de novo agora WN é o chefe, produzindo é o mês 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 Tchau 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 Tchau